Nesse vídeo eu fiz um evento no HG que a lava ia subindo a cada 10 segundos e ganhava o último jogador que ficasse vivo. E esse vídeo foi gravado em live, eu tenho feito live agora na Twitch e no meu canal 2 do YouTube ao mesmo tempo, então se você quiser passar lá, é Yukirito2, bem fácil. E todo domingo eu tenho feito um evento na live, dessa vez foi o da lava subindo, eu espero que vocês gostem. Foi gravado no Flame, né, que é o meu servidor de HG, se você quiser dar uma passada lá, tem a loja aí na descrição também se você quiser contribuir. E é isso, espero que vocês gostem, se você quiser dar um like, se inscreve. E é isso, mano, bom Natal a todos. Meu Deus, tem muita gente, mano. Ih, tropou madeira, tropou madeira. Nossa, peguei 60 madeiras. Meu Deus, tem muita gente aqui, cara. Nossa, você tá maluco, se eu não morrer nesse aqui eu sou uma abóbora, pô. Tá, tem alguém aqui embaixo, vamos tentar pegar umas kill, mano. Laga, 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 morre. Nice, nice. Nossa, meus caras bem podiam ter uns cogumelinhos, né. Matou um aqui já, o Diamond Luck. Nossa, não, esse cara tem sopa. Ui, matei, peguei aqui o... Tá, o Zenon, você tem coisa? Nossa, ele tem, ele tem cogumelo. Meu, 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 meu cogumelo. Ui. Tá. Já dá pra ver a lava ali? Ó, o Matheus. Nice. Acho que eu vou começar a subir, hein. Tenho nada de sopa, né. Espero que a galera esteja assim também. Ó, já dá pra ver a lava ali embaixo, hein. Já dá pra ver a lava ali embaixo. Tá subindo rápido dessa vez, hein. Ninguém pode negar isso. Nossa, eu vou levar maçã, tudo que é de bom. Ó a lava, como vem. Nossa, eu não vou dar bobeira, não. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui também. Porque eu não sou bobo. Vocês vão me perguntar pra que eu vou precisar disso aqui? Eu vou precisar. Ó o Miniman aqui. Será que ele morre pra mim? Nice, morreu. Nossa, o galera não tem sopa mesmo, né, cara. Nossa, queria muito pegar aquilo ali. Cogumelo vermelho, preso de marrom. Comi essa maçã. Tá. Nossa, que inventário. Nossa, que eu não quero, não quero. Ó, e o Ronaldo, como vem, mano? Hum, matou mais um. Puts, dois ali morreram ao mesmo tempo. Ó lá, vai estar subindo sem revisar, hein. Matei o pombo, pombo, pombo. Aí sim. Ficha será um lugar aleatório em dois minutos, hein. Guys. Epa. O que, o que, o que, rapá? Hum, não tem um cara vindo ali. Pior que eu tô com muito medo. Eu tenho três. Se eu tivesse mais sopa, eu ia sem medo. O cara esquentando. Ah, tropeçou. Que pena, Harry. Que pena, Harry. Nossa, que... Que pena digo eu, hein. O que, o que... Ih, vai cair, vai cair. Tá com medo, tá com medo? Tá em choque. Eu tô em choque. Ninguém tá em choque aqui, não. Aquele cara tá fazendo iron, mano. Espertinho. Todo mundo viu que legou, hein. Matei. Nossa, o cara pegou iron, mano. É nóis, é nóis, é nóis. Quero armadura, não tenho sopa, né. Mas é nóis demais, hein. Sai pra lá, sai pra lá. Fazer uma sword aqui, já. Esse cara tá me deixando com medo, mano. Tu pulou. Trapado, 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 trapado. Tá em choque, tá em choque. Tanca, não. Ah, moleque. Ah, moleque. Nice, nice. Demais. Nossa, eu tô genuinamente feliz, mano. Tô com muito medo de morrer aqui nesse jogo. Esse aqui é mais perigoso que a HG, mano. Nossa, o cara entregou a gameplay comentada aqui pra mim, mano. Ih, muito... Ih, se foi. Nossa, coitado, mano. As pautas não é fiche, hein. Deve ser no meio, né. Cara, não sai do chiste de forma alguma disso aqui. Tá, eu sei que tem peitoral no fiche. Pra caso eu pegue o peitoral do fiche, eu vou fazer uma calça, mano. Eita, após o fiche lá vai subir mais rápido, hein, guys. Fazer fire ali. Onde que o fiche vai spawnar, vocês acham? Eu tô genuinamente com medo. Vocês podem achar, não, ele tá zoando. Eu tô real com medo. Ah, pô. Aí tá fácil a vida, hein. Abusaram pra eu ganhar isso aqui, hein. É que spawnou no meio, né. Eu tô perto do meio. Se lagar e eu cair, eu vou ficar tão triste, mano. Nossa, o doutor Biel, por favor, mano. Por favor, mano. Os caras têm que arriscar essa ponte rápido. Ah, GG. Ah, a vida tá fácil demais agora. O mundão girou. Olha, olha que covardia, olha que covardia. Olha que covardia. Oh, isso aqui é muito AP, mano. Você tá maluco. Bom. Eu acho que, acho que... Essa staff aí abusou, hein, ó. Abusaram. Vou ganhar. Você tem que spawnar mais fiche agora, mano. Tem que spawnar mais um, pô. Coitado dos caras. Os caras não vão ter chance agora. Ó, o novo fiche vai spawnar, hein. Os caras têm chance ainda. Eu tenho que rushar enquanto os fichos não spawnam. Ih, dá pra fazer um full armadura, hein. Não sei se essa é a melhor ideia que eu posso ter. Acho que não, né. O que dá pra fazer com o Iron, que é útil? É só pegar neve no começo? Não tem neve, mano. Neve vai ser só no fiche mesmo. Tô com medo de cair aqui o negócio. O ruim da Slab é isso, né. Que ela me dá uma bugadinha. Tô indo pra você, hein, meu parceiro. O Torbiel me faz... Olha só. É o item mais forte do jogo, mano. Não é possível. A bolinha de neve é simplesmente o item mais forte possível. E aí, meu parceiro? Ih, tá em choque. Tá em choque. Oi, ó. Matou. Ih, se ferraram-se. A vida é boa demais, né. Olha o Shusui como vai. Falava subiu bem na hora. Bom, acho que o Jeijinho... Alguém já pegou? Alguém? Alguém? Olha, gente. Coisa fofa, mano. É muita mal. E aí, parceiro? Corre. Corre pela tua vida. Faz a ponte do Biel. Faz a ponte do Biel. Olha, desleve. Desleve. Olha, desleve. Ah, moleque bom. Nossa. Vou deixar, vou deixar. Vai. Pode pegar, pode pegar. Ai, meu Deus. Eu me entreguei a gameplay. Eu me entreguei a gameplay. Eu me entreguei, entreguei. Entreguei nada, rapaz. Nice. Nice. Bom, é isso, né. Espero que tenham gostado. Dá um like, se inscreve. GG. 59, tá? Não tô tão no alto assim, não, hein. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Acho que eu tenho que fazer uma pazinha também, né? O que vocês acham? Olha, já tô vendo a lava aqui já, hein. Olha lá. Olha como vem. Tá aqui em cima, moleque. O que é isso? Por que clico com tanta raiva? Não é raiva, não, mano. É só o meu jeito de clicar, tá ligado? Esse coitado aqui tá sem item, certeza. Esse coitado. Nossa, o Homem-Aranha vai gastar tudo. Caiu. Caiu na lava. Perdeu. Nice. Peguei recraft de um cara, hein. E o cara simplesmente tinha lápis lazuli, mano. Lápis lazuli não, não sei o nome disso. Tá. Mano, a lava já tá subindo um pouquinho. Trapado? 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 Tá em choque, maninho. Sai, sai, sai. Deixa eu pegar uns itens. Tá. Tem 40 de cada de recraft. Sai, a budu da BDF. Sai pra lá. Sai pra lá. Vai cair na lava, hein. Vai cair na lava, hein. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Hum. Olha a lava subindo. Vocês viram? Vocês viram? Eu não vi. Olha só, gente. Coisa mais fofa. Bom, aqui eu ainda risco ruxar um pouquinho. Bad Wars! Tá. Dr. Bial me salvou desse aqui, hein. Quem não sabe, Dr. Bial é o rei do Skyward Bad Wars, hein. Dr. Bial Player. Ele morreu? Não, não morreu, né. Ele morri. Eu morri. Olha o mapa. Ai, o mapa virou todo o negócio. Ai, ai. Eu não morri. Matei! Tá, matei, matei. Não morri. Calma. Respira, respira, respira. Tá, deu certo. Deu certo. Meu plano maligno. Nossa, o Cauê era ir pra ali, hein. Tô com medo, hein. Hum. O cara já tá aqui em cima. Tá. Nossa, mas o cara deu mole agora. Nice, nice, nice. Não morri. Mano, eu tô em choque aqui, cara. Tô jogando 1.8 e em choque. Tá, peguei o machado pelo menos. Tenho as três ferramentas. Tinha que pegar uns blocos. Tá, não tão mal assim, velho. Deixa eu levar esse aqui, levar esse aqui. Bloco eu vou deixar aqui. Tá. Quem fala que eu não tô em choque mentiu muito. Tô morrendo de medo. O bom é que eu tenho que expandir a minha... A meu negócio, tá ligado? Eu tenho que expandir as minhas... As minhas regiões aqui. Por acaso, fish spawne aqui perto. Eu já tenho um link pra ir pro fish, ó. Arrisquei tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ih, ih, saiu, 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 saiu Brigou, brigou, não, voltou, voltou Oi, eu fui o Iron vindo, meu Deus Joga e joga Cara, a galera morre de medo isso aqui Vou quebrar minhas alianças Fiche spawnado, onde que spawnou o Fiche? Ai, meu Deus Onde foi que spawnou esse Fiche, meu Deus Nossa, não foi de perto Pô, pior que eu tô encurralado aqui, hein Ó lá Vim pra minha base, vem pra minha base Sai, sai, saiu, saiu Corre pra lá, corre pra lá Vamos, Morbius Tá, spawnou Ah, tá ali, mano Dá pra ir, dá pra ir Ó, os caras tão de time ali Ah, não tão Ó, é timezinho, hein Nossa Não é time não, pior que não é time não Vamos, 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 vamos Se tiver pegado Ender Pro 1 Vamos, vamos Dez anos de curso pra isso Vamos, vamos, vamos Vamos, porra, mano Pai é monstro, não é? Valeu pelo Pix, mano Nossa, eu joguei Joguei o que eu sei aqui, hein Joguei tudo o que eu sei aqui agora, hein Joguei tudo, tudo Absolutamente tudo o que eu sei Eu joguei aqui agora Vou pegar essa é a creche, eu não sou bobo Tá, onde que tá esse outro fiche agora, hein Tem bola de neve Tem que tomar cuidado pra se os caras, né Achei Ih, é marmelada Se alguém tentar ir pra esse fiche aqui É nóis, hein Ah, eu vou, eu vou Tem eu só Nossa, mas aí também Porque tem enxante Pô, não sei também, mano Mas eu consegui nível Em algum momento eu consegui nível Tô com medo Ah, ganhei, ganhei, ganhei Não tem como Tem o que fazer Pai é monstro, cara Tem o que fazer Me fala se eu não tô com um pack de Os caras tirarem o Ender Pearl Safado pra não jogar Olha o Quiritinho ali O cara não tá num bloco só, não, né O cara não tá num bloco só, não Você sabe a maldade que eu vou fazer, né A cara que tá num bloco só Aquele ali é esperto, ó Ele tá numa casinha, tá ligado Aquele maluco que tá num bloco só ali Ele tá pedindo pra morrer, né Eu quero muito ver a reação dele Quando eu apareço com uma bolinha de neve Perto dele, deixa eu ver Quero ver qual que vai ser Ah, mataram o moleque Os caras spawnaram em cima dele, mano Olha lá Mataram o coitado, mano Nossa Vocês mataram o coitado do moleque, mano Ô, galera Nossa Ah, mano Os caras também pediram pra eu ganhar, né Pelo amor de Deus Coitado, mano Cara, é a minha versão feminina calva, tá ligado Amizade? Ó Vou fazer isso aqui, ó Deixar isso aqui pra você Deixar isso aqui pra você, ó E eu vou correr Pode pegar, pode pegar, pode pegar Sim, time, 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 time Ah, se for assim, então Ai, meu Deus Ah Pronto Ai, meu Deus Tá Talvez eu tenha Puta merda Tá Talvez eu tenha entregado um pouco a gameplay agora Talvez, talvez Talvez eu tenha entregado um pouco a gameplay agora Morra Eu vou morrer Pô, por que o cara não pegou os itens? Sai Ai, rispa Pô, você devia ter pegado os itens, parceiro E é com isso que nos despedimos, né Ih Ou não, né Yeah Nossa, batei a mesma quantidade de players nos outros partidos GG, né Espero que tenham gostado Dá um like Se inscreve E eu vou alugar o servidor É isso G, 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 G G, 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 GM G, 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 G Transcrição e Legendas Pedro Negri